Fala rapaziada, tô aqui hoje com esse Moto G31, Android 12, o patch de segurança dele se eu não me engano é 1 de outubro, só que aquele esquema do talkback já não funciona mais, apesar de ele estar com o Android 12 ainda, Android antigo né, ele não funciona, aqui funciona as configurações, mas não funciona aquele menu né, que era pra abrir aqui com ele ao contrário, e também, deixa eu desativar aqui esse talkback, também não funciona aquele esquema do contato lá de emergência, então tem um esquema aqui que dá pra fazer com esse aparelho aqui ó, você vem na chamada de emergência aqui, dados, não dá pra clicar mais na fotinha, já tá atualizado, então vamos fazer o seguinte, aqui ignorar, deixa eu ligar meu roteador aqui rapidinho, liguei meu roteador, não sei, vou conectar aqui no Wi-Fi, ó, puxar a câmera aqui um pouquinho mais pra cima, aqui fica melhor, aqui a gente vai fazer, ó, vou avançar aqui só pra vocês verem que ele realmente tá na conta Google, agora meu filho, agora meu filho, internet não tá muito boa, sei lá, deixa eu dar uma olhada aqui, ah, foi, vou copiar, ó, tá vendo, tá vendo, ele tá bloqueado na conta Google, Moto G31, Android 12, patch de segurança 1 de outubro, ó, pode ver aqui ó, a conta Google, certo, e é o seguinte, eu postei um vídeo esses dias pro Moto G22, Moto G61, só que o Android dele é 13, então já é um esquema diferente, tem o Android 13, o mesmo patch 1 de outubro, só que Android 13, então aquele mesmo esquema não vai funcionar, entendeu, por isso que eu vim fazer isso aqui ó, peraí, vamos voltar aqui de novo, ó, você conecta no Wi-Fi, certo, aí vem aqui ó, política de privacidade da Motorola, aqui sobre essa declaração, dessa aqui ó, declaração de privacidade do site, espera um minuto, ele vai fechar, você clica de novo aqui, e agora clica aqui ó, tá vendo, suportemotorola.com, espera um segundinho que ele fica meio lento mesmo nessa parte ó, tá vendo, abriu aqui ó, vamos fechar essa bandeirinha aqui, clicar aqui, clicar aqui no bonequinho, tá vendo, bonequinho aqui em cima, agora vamos clicar aqui ó, siguin with Motorola account, e aí e aí é, create account aqui ó, tá vendo aqui em baixo ó, create account, opa, agora você vem aqui ó, no password, dá 2 cliques rápido ó, tá vendo, já vai aparecer aqui compartilhar, certo, agora a gente vai colocar mensagens aqui ó, Nova mensagem Vamos digitar um número qualquer Aqui aleatório Olha, ele vai aparecer o bonequinho Aqui, tá vendo? Você clica no bonequinho Aí põe aqui, ó Enviar SMS Agora você vai digitar aqui o link www.youtube.com www.youtube.com Enviar Certo? Então ele vai aparecer aqui o site Vamos clicar aqui Não deu certo, tá vendo? Não deu certo É ao vivo aqui, acontece Vamos fazer um outro esquema aqui então Duas vezes password, compartilhar Vamos aqui no Mensagens Vamos clicar nesse bonequinho aqui Vamos fazer o seguinte Cadê? Deixa eu clicar nele aqui Adicionar contato Mais aqui, ó Criar novo contato Vamos colocar um nome qualquer aqui Mais detalhes Mais campos aqui, ó Vai descendo aqui, ó Site aqui, ó Tá vendo? Site Vamos colocar aqui www.youtube.com Deixa eu baixar o teclado aqui, ó www.youtube.com Vamos salvar aqui em cima Ó, agora apareceu aqui, tá vendo? No sobre aqui, ó Vamos clicar aqui pra ver se agora abre o YouTube Ó, abriu, tá vendo? Agora vamos clicar aqui no bonequinho Configurações Sobre Termos de serviço do YouTube Certo? Aqui, ó Exato isso aqui Aceitar Não Agora vamos lá naquele velho site do mestre, né Só recebe Aqui, ó Site do mestre raposo Vamos apertar aqui, ó Blog só recebe Rola pra baixo aí Desce a página Vai descendo até aqui, ó Open setting apps, ó Certo? Abriu aqui as configurações Deixa eu mostrar aqui, ó É... Aqui, ó Versão do Android 12 1 de outubro de 2023 Aqui, tá vendo? Ó, o patch de segurança Agora vamos ver aqui Bateria Uso de bateria Ó, já apareceu as configurações do Android aqui A gente tem que fazer é aparecer aqui o Google Play Service Primeiro vamos aqui, ó É... Vamos no bateria de novo Porcentagem da bateria aqui Volta Agora Tela Vamos aumentar o brilho aqui Nível de brilho Aumenta o brilho Desativa aqui o brilho adaptável Pra ele não abaixar o brilho sozinho Agora vamos fazer o seguinte aqui, cara Vamos no... Vamos voltar de novo Deixa eu ver se dá pra ir direto aqui Porque a gente vai ter que gastar uma bateria lá nas... Na onde pede pra adicionar a conta do Google, entendeu? Vamos voltar de novo aqui Voltar isso aqui, ó Era pra ter feito antes de entrar, certo? Mas como eu tô meio na pressa aqui, né? Eu já vim direto Deixa eu fazer só um teste aqui pra ver se dá certo Vamos colocar aqui E vamos colocar... Ah, não, aqui, ó Fazer login Vamos deixar no fazer login Adicionar conta Aí, ó Vamos deixar ele gastar um pouco de bateria aqui, entendeu? Tá com 82% Vamos esperar baixar pelo menos 81, 82 Pra ele... Pra aparecer lá o Google Play Services, entendeu? Então eu vou deixar aqui, ó Eu vou dar uma pausa no vídeo Hora que ele abaixar pelo menos uns 1% ou 2% Eu volto aqui, beleza? Ó, rapaziada Eu voltei aqui, ó Caiu pra 80% Vamos voltar aqui Ó, voltou pro YouTube, tá vendo? Voltou pro YouTube A gente vai clicar aqui no bonequinho Configurações de novo Sobre Termo de serviço do YouTube Vamos lá de novo No só recebe Blog do Messi Raposo Então vamos lá na Open Settings Vamos voltar aqui na bateria Uso de bateria Ó, agora apareceu aqui, tá vendo? Google Play Services Vamos parar primeiro aqui A configuração do Android De forçar parada Ó, já apareceu os botões aqui, tá vendo? Volta Google Play Services Forçar parada Desativar App Vamos forçar parada de novo Só pra garantir Ó, foi a ela, hein? Agora volta 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 Ó, e começa a dar uns bug aqui já Vamos aceitar aqui Continuar Opa Não, aqui já Volta Mas aqui ó Voltou no Wi-Fi Já tem a opção de ignorar aqui, tá vendo? Vamos aceitar e continuar É, ele buga aqui, tá vendo? Agora a gente tem que ativar o Google Play Services de novo, viu? Vamos entrar aqui Política de privacidade de novo Sobre essa declaração Declaração de privacidade do site Sobre essa declaração Suporte Motorola Vamos lá no bonequinho de novo Seguem Vamos aqui Signo de Motorola Account Certo? Create Account Vamos dar dois cliques aqui de novo Compartilhar Mensagens Vamos ver aqui se abre de novo Porque agora eu acho que vai bugar, não vai? Deixa eu ver Aqui não dá certo Compartilhar Mensagens Nova mensagem Vamos clicar aqui no bonequinho Vamos clicar aqui no YouTube Ó, foi já, tá vendo? Configurações Sobre Sobre Termos de serviço Só recebe Desce, desce, desce Vai até lá no Open Settings Bateria Uso de bateria Vamos ativar de novo aqui O Google Play Service Vamos voltar devagar agora, hein? Volta muito devagar Se passar já dá tudo errado Volta 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 Aqui, ó Vamos ver se agora dá tudo certo aqui, hein? Ignorar Continuar Aceitar Mais Aceitar Ó Pular Agora não Agora não Agora não Agora não Avançar Avançar Como diz o Messi Pode receber o dinheiro do menino, rapaziada Aí, ó Moto G31 Moto G31 Moto G31 Android 12 Informação do Android Android 12 Patch de segurança 1 de agosto de 2022 Tá vendo? Só pedir o dinheiro do menino É isso aí, rapaziada Valeu Mais uma aí Tamo junto Também busca aí do desbloqueio Pro Moto E13, hein? Moto E13 Android 13, desculpa Android 13 Patch de segurança 1 de novembro, velho Tá difícil pra arrumar aquele desbloqueio Por enquanto ainda não descobri nenhum esquema Só ferramentas pagas Se vocês quiserem que eu divulgue aí As ferramentas que já tá fazendo aí Por paga Deixa um comentário aí Que eu posso tá fazendo um vídeo aí Com as ferramentas pagas Que tão fazendo O FRP, né? A conta Google De Motorola E o preço não é caro não Viu, rapaziada É mais ou menos aí Cinco dólares Entendeu? Dá em torno aí De uns vinte e cinco reais Você vai cobrar uns No mínimo aí Oitenta do cliente Entendeu? Se vocês quiserem que eu deixe aí Um vídeo com os programas pagos Que tão fazendo O FRP de Motorola No último pé de segurança Agora 1 de novembro De 2023 No Android 13 Deixa um comentário aí E se puder aí ajudar De certo pra você Deixa o like aí Se inscreve no canal Pode comentar aí Que você vai ajudar bastante aí Beleza, mano? Obrigadão aí Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau